Os comerciantes estão animados para este São Pedro. A expectativa é de alta nas vendas. A variedade é muita. Delícias que não podem faltar durante os festejos juninos. Além de petiscos como carne, os comerciantes também reforçam o estoque de bebidas. Tudo preparado com espetinho, com carnes. Qual cliente que vem aqui nos visitar, ele encontra isso aqui com facilidade. São muitos os produtos procurados por quem quer curtir o São Pedro, mas a cerveja é o item número 1 na lista de quem vai às compras. Cerveja e toscana, para acender hoje à noite, na fogueira lá perto da minha casa. Esta gerente diz que o faturamento foi bom no São João. Passou do nosso esperado, os clientes procuram mais os peitinhos de carne, frango e coração, que são os tradicionais. Nós contratamos pessoas devido a demanda também e nós esperamos também que as vendas cresçam. Mais e mais. A expectativa dos comerciantes é de que haja um aumento nas vendas. Em torno de 15% a expectativa para este mês.